Agora, eu passo o meu espaço para a vereadora Gladys. Por cedência de espaço do vereador Escargo, Gladys Friso, com a palavra da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os telespectadores, eu ocupo a tribuna hoje porque eu gostaria de fazer um relato, vereador Cadori, também da minha trajetória como política. Muitos talvez não conheçam, alguns já conhecem, mas lá em 1979 eu fui morar na região do Esvio-Risso. E no Risso era só eucalipto, era só o centro, era um pequeno grupo de moradores que moravam ali porque tinha a empresa Riso. E nós tínhamos um ônibus que passava algumas vezes por dia, se não me engano, quatro vezes por dia. E esse ônibus, ele vinha lá de Forqueta, a vereadora Tatiane. Então, o Risso dependia, inclusive, de Forqueta, porque estava mais desenvolvida do que o desvio Risso na época. E passava esse ônibus, então, a senhora pode estranhar, porque a senhora é muito mais jovem do que eu. Eu me chamo Gladys Friço, tenho 59 anos, sou formada em administração. Então, tenho uma vivência. E esse ônibus, ele passava ali no floresta. Então, era uma viagem. Vim para Caxias, o pessoal não dizia, vamos para o centro. Nós vamos para Caxias. Não sei se Forqueta era assim, mas nós temos ainda hoje pessoas que dizem, nós vamos para Caxias. E, quando meu pai foi morar para lá, eu, sinceramente, eu confesso que eu quis ir embora. Eu fui morar com uma tia, que morava aqui no centro, ex-freira, professora do São Carlos, morei três anos com ela, ela casou, eu tive que voltar para casa. E aí, eu tinha 18 anos. E aí, fui convidada, porque no ônibus a gente fazia amizade, vinha trabalhar e fazer amizade. Fui convidada a fazer um retiro espiritual chamado Emaús. E aí, fui pega, de surpresa, né? E aí, Deus me pegou também. E aí, eu comecei a participar do grupo de jovens, para a organização da missa nos domingos, às seis horas da tarde. E também, depois que nós organizávamos a missa, nós fazíamos a parte política. O que faltava naquele bairro, o que precisava melhorar. E eu fiquei sempre envolvida nesse contexto, ajudando na igreja, ajudando a vir na prefeitura. Eu não sei por que, quando o problema era a prefeitura, pediam sempre para que eu viesse. Mas eu vinha, fazia o meu papel. Aí, casei, montei uma loja. Mas a minha loja também, ela fazia, acho que, uma parte psicológica. As pessoas, além de comprar na loja, elas contavam dos seus problemas familiares, das suas dificuldades de morar naquela região. E eu sempre me comovia e tentava ajudar a todos. Declaração de líder do patriarca. E, com isso, senhoras e senhores, eu acabei me envolvendo na política. E, com isso, nós começamos a sempre fazer campanha para alguém, para poder ter algum político, porque a política é muito importante na nossa vida. Nós precisamos da política para resolver muitos problemas. E, quando eu pedi a voto, uma época, aquela comunidade, que já estava um pouquinho maior, mas era uma comunidade que se conhecia, eu disse, olha, Gladys, é a última vez que a gente vai votar em quem tu pede, porque nós queremos é que tu concorra. E não foi fácil tomar essa decisão. Nós, mulheres, sabemos, né, Marisol, a Tati, a Denise e a Estela, a dificuldade que é pedir para que as mulheres concorram. E eu vinha de uma família machista, uma família conservadora, não foi fácil tomar essa decisão, mas eu gostava. E aí eu concorri. Eu concorri e eu fiz 1.742, eu estava no PSB, né, junto com o D'Ambrós. Fiquei suplente, né, D'Ambrós. Não fui... Isso, eu assumi, então, 20 dias a Câmara de Vereadores. E aí, quando assumiu o prefeito, ao seu, também quero aqui dizer que não foi fácil. O Adriano foi uma pessoa, o Adriano, presidente do PSB, foi uma pessoa que me ajudou bastante, porque nós éramos em 11 subprefeitos, né, e a única mulher era eu. E eu tenho certeza que o partido teve uma contribuição para que eu pudesse assumir a subprefeitura do RISSO. Uma vez que a subprefeitura do RISSO era a maior das subprefeituras, era um desafio maior. E talvez colocar aí uma mulher, talvez fosse um tanto duvidoso, né. Mas, enfim, eu assumi a subprefeitura em 2013. E trabalhei, trabalhei muito por aquela comunidade, nós tínhamos muitos problemas de alagamento, de esgoto. E foi uma parceria muito boa, eu fui um elo muito importante para a comunidade e para a prefeitura. E aí, eu fui eleita pelaquela comunidade e alguns votos em Caxias, mas dos 3.975 votos que eu fiz, eu fiz mais de 3.000 votos lá na região do Desvio RISSO. E aí trabalhei quatro anos aqui como vereadora, né, e na última campanha eu fiz 3.092 votos. Eu tive muitas perdas, eu fiz 15 dias de campanha, poderia até ter aumentado o número de votos, mas numa reunião do MDB, lá no Samuara, vereador Felipe, que o senhor também estava, eu fiquei sabendo pela deputada Patrícia, que é a presidente das mulheres, de que os meus 3.092 votos, Patrícia Alba, isso, obrigada. Eu fui a vereadora do MDB mais votada de todo o Rio Grande do Sul. Então, para mim foi uma honra também saber que a gente pode colaborar com o partido, colaborar com a sociedade, onde as pessoas confiam no trabalho da gente. E agora, nesses dias que eu estive em Porto Alegre também, ouvindo o meu, eu digo, a pessoa que eu tenho como exemplo, né, tinha o Ulisses, mas ele não está, mas o nosso querido e sempre senador Pedro Simão me fez refletir em muitas coisas, em muitas decisões, e é por isso que eu estou aqui hoje. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo. Eu estou aqui hoje para dizer aos senhores e às senhoras que colocarei o meu nome para disputar a presidência da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque também ajudei a eleger a Lodló de Domênico. Porque o MDB foi protagonista nessa eleição. Nós não somos oposição. E nós queremos que esse governo faça um excelente trabalho para toda a população caxiense. E queremos ser, sim, colaboradores, participar deste trabalho, deste governo. Quem me pediu uma parte? Uma parte, vereadora. Pois não, vereador. De imediato. Vereadora Gladys, não podia deixar de parabenizá-la, porque a tua história é linda. E você citou, em 1979, a dificuldade de transporte e que você foi morar no desvio risco. Eu gostaria de lembrar os colegas, que muitos não sabem, que eu morei em Caxias, de 72 a 75. Eu fiz o segundo grau no primeiro ano, no São Carlos, que é a época... E era o primeiro ano que o São Carlos passou a ser misto, porque era só a mulher que estudava no São Carlos. O Carmo e o São José eram só de homens. Verdade. E eu tive... E o segundo e terceiro ano do segundo grau eu fiz no Cristóvão. Então, a cidade realmente era pequena, era uma cidade em crescimento. Então, é muito diferente do que era hoje. Mas, para não me estender muito, parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar pela tua coragem em colocar teu nome na disputa. A democracia permite isso. Precisamos de vereadores que enfrentem esse desafio. E parabéns pelo teu trabalho como vereadora, parabéns pela tua história, e que tenha sucesso na tua caminhada. Mais sucesso na tua caminhada. Uma declaração de líder, senhor. Já foi? Ah, tá. Então tá. Então, só para me encerrar, pessoal, eu quero dizer que me coloco à disposição, então coloco o meu nome à disposição, convido a todos que quiserem compor junto comigo, a gente está aberto para conversas, tá? Então, muito obrigada. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Questão de ordem, colegas vereadores, temos a ilustre presença aqui da nossa secretária da Saúde, com seu... Obrigada. 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 Obrigada.